A prestação de contas da venda de objeto de garantia fiduciária não pode ser exigida na ação de busca e apreensão. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando as prestações de um bem financiado não são pagas, o credor do financiamento, ou seja, aquele que emprestou o dinheiro, pode entrar com uma ação de execução para que o saldo devedor seja totalmente pago ou entrar com a ação de busca e apreensão do bem para, dessa forma, obter a posse plena e vendê-lo para sanar a dívida. Quando feito a ação de busca e apreensão, o objeto for vendido e essa venda for o valor maior do que o da dívida, esse valor a mais será devolvido para o devedor. Caso, após a alienação, esse valor não seja o suficiente para arcar com a dívida, o devedor continuará devendo e terá que ser feita uma ação de execução para que se cumpra ou uma ação de cobrança para que se cumpra o restante daquele valor devido. No caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Obteve decisão favorável para rescindir o contrato de alienação fiduciária de um veículo e consolidar a propriedade do bem. O espólio de uma mulher, então, exigiu que a instituição fizesse a prestação de contas da venda do veículo. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que essa prestação de contas só seria possível por meio de uma ação própria. O espólio recorreu ao STJ. No recurso à Corte Superior, ele argumentou que seria possível a efetivação da prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, não havendo necessidade de ajuizamento da ação autônoma. Porém, a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, citou o precedente da quarta turma e observou que as questões sobre venda extrajudicial, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Com isso, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão e negou o pedido do espólio.